Eu resolvi passar aqui, sabe por quê? Que eu sou muito fã da história de Seu Francisco. Cadê Seu Francisco? Olha lá. Sou muito fã da história desse cara, esse cara, galera. Um torneiro mecânico numa garagem de uma casa. Um torneiro mecânico numa garagem de uma casa. Pensou, juntamente com a dona Adelaide, em plantar uma semente. Eu falei isso lá no Pará. Quem estava lá no Pará? Eu falei isso lá no Pará. Quando o Seu Francisco plantou essa semente, algumas pessoas falaram assim, isso não vai dar em nada, não. Eu falo isso no meu... Seu Francisco, vem cá, vem cá, Seu Francisco, vem cá. Quando o Seu Francisco plantou essa semente, ele falou, pode até não dar em nada. Se não houver fruto, terá sido válido a intenção da semente. E aí nasceu a Rinodê. Não, aplaude esse cara, esse é o cara. Esse cara é foda. Esse véu é foda. E aí? Ô, rapaz. Não tinha como eu não passar aqui pra dar um abraço nesse cara. Não tinha como eu não passar aqui. A galera pergunta assim, Henrique, o que você acha do marketing multinível? Eu não respondo. Aí você pergunta, o que você acha da Rinodê? Fala, aí é top, aí é foda. Tem que respeitar. E ô, Seu Francisco, uma garagem, uma casa, um torneiro mecânico, Dona Delight e um sonho. Sabe por que o senhor conseguiu chegar até aqui? Porque o senhor não desistiu. Porque o senhor continuou. Só existem duas coisas que conduzem qualquer pessoa ao sucesso. A primeira, não desistir. E a segunda, jamais se esquecer da primeira. Não desista do seu sonho. Agora é o seguinte. Quem aqui já gosta da Rinodê, levanta a mão. Isso é porque vocês não sabem o que será a nova Rinodê. Contar uma coisa pra vocês. Pega a visão da nova Rinodê, hein. Pega a visão. Pega essa visão. Rapaziada, seguinte. Há 385 dias atrás, eu tava na areia de Copacabana, vendendo água. Hoje, hoje eu ganho 160 mil reais por mês. E sabe por que que eu ganho isso? Porque eu não desisti. Só por isso. E se vocês estão aqui, nessa empresa, é porque vocês vão chegar lá. Respeito o máximo a vocês. Pega a visão. Não tem segredo. Não tem fórmula mágica. O que tem, são pessoas que desistem de lutar e pessoas que continuam lutando. Meu irmão, se você não desistir de lutar, se você pegar a visão do que é o grupo Rinodê, é ruim de alguém te parar. É ruim de você não conquistar seu sonho. Pega essa visão, hein. Olha, deixa eu fazer uma coisa aqui. Põe pra gravar o celular. Aí. A Alexa tá ali. Fica aí, Alexa. Solta pra minha música. Ó, a vida é uma eterna linha de chegada. Toda linha de chegada, existe uma linha corrida. Se você tiver em primeiro, corra e ultrapassa a linha de chegada. Se você tiver em segundo, corra e ultrapassa o primeiro e depois ultrapassa a linha de chegada. Se você tiver em terceiro, corra e ultrapassa o segundo, o primeiro e depois ultrapassa a linha de chegada. Agora, se você tiver em último, corra mesmo assim em direção A linha de chegada E tento ultrapassar o terceiro, o segundo, o primeiro E depois ultrapasse a linha de chegada Se você não conseguir correr, vá andando Se não conseguir andar, vá rastejando Mas vá em direção a linha de chegada Sabe quem está falando isso com vocês? O negro favelado da Silva Nascido e criado em comunidade Formado em superação pela faculdade da vida Pós-graduado em me levantar Todas as vezes que a vida ousar em me jogar no chão Eu vou levantar o meu pai, o minha mãe, o minha esposa O minha filha, os meus irmãos Eu vou levantar, porque eu só tiro com Deus que não dorme Eu vou levantar pra honrar a 47ª frase Do hino nacional, do meu país Que diz, verás que o filho de Deus não foge à luta Muito obrigado Fala gente, até outro dia Apenas o companheiro dela estava na Rinodê Uma águia também O cara falou, você tem que entrar Eu falei com ela, minha querida Se você não entrar na empresa que seu Francisco criou Que esse cara preside Você não é uma águia Ela entrou Em quanto tempo você conseguiu subir na empresa? Safira em um mês Virou Safira em um mês E ó E se você entrou Há mais de um mês Ainda não é Safira Você pode dar mais do que você está dando Você tem que render mais Você tem que trabalhar mais Pra conseguir conquistar mais Eu tinha que trazer essa mulher no palco aqui Parabéns Ó, muito obrigado Fui, Rinodê Rinodê, salve de palma Pescar em Fui, Rinodê